Não posso mais viver na solidão Preciso ouvir você dizer Te quero Sei que às vezes falhei Por não demonstrar meu amor Por você Por você Mas farei de tudo para te provar Que o meu coração reserva o seu lugar Apesar de tentar ser feliz totalmente Aconheço que sei seu amor, não sou ninguém Tentar Me amar Não posso mais viver na solidão Preciso ouvir você dizer Te quero Sei que às vezes falhei Por não demonstrar meu amor Por você Por você Mas farei de tudo para te provar Que o meu coração reserva o seu lugar Apesar de tentar ser feliz totalmente Aconheço que sei seu amor, não sou ninguém Tentar Me amar Tentar Me amar Me amar Me amar Tentar Me amar Tentar Me amar Sem você não posso sonhar Vem cá、 vem cá E amar Música